Prefeitura de Arvoredo inaugura ciclovia projetada pela Amosk. Olá, eu sou o Rodrigo, jornalista do Canal Ideal e trago este assunto a partir de agora para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. E a Prefeitura de Arvoredo inaugurou a ciclovia que fica paralela à rodovia Elias Francisco Finato, SC459. A pista, compartilhada para pedestres e ciclistas, contempla também a construção de locais para descanso e elementos de garantia da acessibilidade. A obra foi projetada pela Amosk através do Departamento de Engenharia Civil. O evento ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 19, e contou com a participação do presidente da Amosk, prefeito de São Carlos, além de lideranças locais, como vereadores e secretários municipais, representantes das entidades do comércio, representantes de parlamentares estaduais e também da comunidade local. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo sempre informações para você. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão de reportagem para a nossa equipe através do WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto